O sucateamento dos hospitais federais do Rio de Janeiro já é sabido e a responsabilidade é do governo federal, que tudo faz para comprometer a rede, prejudicando a população. Agora houve um incêndio no Hospital de Bom Sucesso, o Hospital Geral, que atende uma ampla camada da população. As responsabilidades são conhecidas, porque a manutenção deveria ter sido feita e a administração comunicou ao Ministério da Saúde. Agora, depois de um incêndio, que comprometeu uma pequena parte do hospital, dizer que vai fechar o hospital passa a ser uma irresponsabilidade muito maior. Estou acompanhando o protesto dos servidores. Estou vendo sofrimento maior daqueles que dependem do atendimento do hospital. Vamos tentar participar dessa luta para que o Hospital Geral de Bom Sucesso não seja fechado, que sejam feitas as correções, a recuperação dos danos, mas nunca o fechamento do hospital, porque também a rede geral do Rio de Janeiro não tem espaço para receber todos aqueles que estavam internados e os que são atendidos. Contra o fechamento do Hospital do Bom Sucesso. Eu, deputado federal Paulo Ramos.